Lugo, explica como foi a sua preparação para essa seletiva. Olha, eu me preparei super bem, desde o final do ano passado, sem férias, depois do Natal, depois do Ano Novo, para poder realmente estar firme e bem concentrado para lutar por essa vaga aqui que eu conquistei na primeira seletiva. Agora, você veio aqui, você derrotou, para chegar na final, você derrotou o jovem Hugo Caldeirano, você passou pelo Israel Barreto e na final você venceu o Cazu, que ficou seis anos na Europa e voltou para o Brasil agora. Ou seja, você superou as três gerações possíveis aqui que nos disputaram esse evento. Para você, isso é uma resposta a quem não acreditava ou você acha que não precisa mais provar nada a ninguém? Não, não, eu não tenho nada desse pensamento de ter que provar nada a ninguém, acho que tudo que eu conquistei, acho que foi mérito, tive muito trabalho, muito treinamento, muita confiança. Daí vencei essas três gerações e é tão importante para mostrar que eu ainda estou aí, mesmo aos 41 anos de idade, treinando firme forte para poder chegar no exterior, nos torneios grandes aí para representar bem o Brasil. Agora, daqui até maio, nós estamos alguns meses pela prensa e como é que vai ser a sua preparação e a sua rotina de treino? Eu falo, agora com uma vaga conquistada aí, segura, realmente focar nos adversários, focar muito no preparo físico, para que eu possa chegar lá 100% realmente para lutar, quem sabe por medalhas que o Brasil. Agora, o evento vai ser no México, o Latino-Americano, no mesmo local, no mesmo país, que vai ser o PAN. Você como recordista em número de medalhas conquistadas, sem dúvida você vai para o México já pensando no PAN, não é isso? Com certeza, quem sabe possa ser um laboratório aí para o PAN americano, caso eu seja convocado para disputar, eu já vou ter ali uma experiência de ter jogado no local do jogo e isso vai ser importante sim, espero que tudo dê certo para que eu possa chegar e alcançar esse meu objetivo que é jogar o PAN de 2011 e trazer mais uma medalha para o Brasil. Agora, você tem acompanhado os seus adversários fora do Brasil, como é que está o nível técnico deles? Bom, acho que eu vou poder ver também nesse Latino-Americano, onde os possíveis principais adversários estarão disputando. Eu conheço eles, eu já desde anos aí jogando no Latino-Americano, então vai ser importante, mas para ver realmente como que eles estão, mas é importante para mim a minha confiança, o meu estilo de jogo, porque se eu jogar bem, as chances inclusive são grandes. Agora, claro que você precisa ainda um degrau de cada vez, você primeiro tem que disputar o Latino para depois pensar no PAN, mas no seu íntimo, você já pensa nisso, em superar as nove medalhas, chegar a décima ou décima primeira? Meu pensamento nunca foi, lógico que eu tenho esse recorde, é muito legal para mim, para o tênis de mesa brasileiro, mas o que eu quero é me preparar realmente 100% para representar o Brasil, e como eu falei, eu jogando bem, junto com os meus companheiros que também vão estar bem, com certeza, a gente vai lutar por essa décima medalha e quem sabe eu possa manter esse recorde para o bem do esporte do tênis de mesa brasileiro. Boa sorte, obrigado. Obrigado, amigo. Obrigado, amigo. Valeu. Obrigado, amigo. Obrigado, amigo. Obrigado.